Não vem, hoje tu não engana ninguém Cê sabe que a tropa não tem Na night gastando nota de cem Evoluindo os meus bens Lerro, derro, mano, porque daqui a pouco tem show Tô me apressando pra não perder o voo Tá me ligando até travar o meu iPhone Calma, meu amor, não desperdiça essa chancha Chugada maluca e tem a conduta de perder a cabeça Com quem mexe comigo, ela é terrível Pra você me deixar em paz, baby, eu faço até o impossível Uau, uau, não tô aguentando não, não Uau, 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 uau É mas sim, eu quero o seu melhor Uau, 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 uau Isso ninguém faz igual, sempre falo uau, uau Tá perguntando como tem esse flow Hoje tu não engana ninguém Cê sabe que a tropa não tem Na night gastando nota de cem Evoluindo os meus bens Lerro, derro, mano, porque daqui a pouco tem show Tô me apressando pra não perder o voo Tá me ligando até travar o meu iPhone Calma, meu amor, não desperdiça essa chancha Chugada maluca e tem a conduta de perder a cabeça Com quem mexe comigo, ela é terrível Pra você me deixar em paz, baby, eu faço até o impossível Uau, uau, não tô aguentando não, não Uau, 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 uau Não tô aguentando não, não, uau, 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 uau Não tô aguentando não, uau, 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 u Cê sabe que a tropa não tem Na night gastando nota de cem Revoluindo os meus bens Lerro, derro, mano, porque daqui a pouco tem show Tô me apressando pra não perder o voo Tá me ligando até travar o meu iPhone Calma, meu amor, não desperdiça essa chan Chutada maluca e tem a conduta De perder a cabeça com quem mexe comigo Ela é terrível Pra você me deixar em paz, baby, eu faço até o impossível Uau, uau, não tô aguentando não, não Uau, 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 uau Mesmo assim eu quero o seu melhor Uau, 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 uau Isso ninguém faz igual, sempre falo uau, uau Tá perguntando nota de cem Revoluindo os meus bens Lerro, derro, derro, mano, porque daqui a pouco tem show Tô me apressando pra não perder o voo Tá me ligando até travar o meu iPhone Calma, meu amor, não desperdiça essa chan Chutada maluca e tem a conduta De perder a cabeça com quem mexe comigo Ela é terrível Pra você me deixar em paz, baby, eu faço até o impossível Uau, 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 não tô aguentando não, não Uau, 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 uau Mesmo assim eu quero o seu melhor Uau, 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 uau Isso ninguém faz igual, sempre falo uau, uau Tá perguntando nota de cem Revoluindo os meus bens Lerro, derro, derro, mano, porque daqui a pouco tem show Tô me apressando pra não perder o voo Tá me ligando até travar o meu iPhone Calma, meu amor, não desperdiça essa chan Chutada maluca e tem a conduta De perder a cabeça com quem mexe comigo Ela é terrível Pra você me deixar em paz, baby, eu faço até o impossível Uau, uau, não tô aguentando não, não Uau, 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 uau Mesmo assim eu quero o seu melhor Uau, 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 uau Isso ninguém faz igual, sempre falo uau, uau Tá perguntando Neném, me encanta como ninguém Uau, 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 uau Não vem, hoje tu não engana ninguém Cê sabe que a tropa mantém Na night gastando nota de cem Revoluindo os meus bens Uau, 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 uau Lerro, derro, derro, mano, porque daqui a pouco tem show Tô me apressando pra não perder o voo Tá me ligando até travar o meu iPhone Calma, meu amor, não desperdiça essa chan Chutada maluca e tem a conduta De perder a cabeça com quem mexe comigo Ela é terrível Pra você me deixar em paz, baby, eu faço até o impossível Uau, uau, uau Não tô aguentando não, não Uau, 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 uau Mesmo assim eu quero o seu melhor Uau, uau, uau Isso ninguém faz igual, sempre falo uau, uau Tá perguntando